Olá, bem-vindos à Academia Continente, onde todas as semanas podem encontrar conteúdos novos dos mais variados temas. O meu nome é Filipe Gomes e hoje estou aqui para vos explicar o que é que é essa coisa das medidas em chávenas e também para vos ensinar a fazer um pudim só com 3 ingredientes que fica bem clássico, bem perfeito e bem delicioso. Se vocês acompanham o meu trabalho nas redes sociais, nos programas de televisão, se têm os meus livros, sabem que eu gosto de dar receitas em medidas de chávenas. Para algumas pessoas uma chávena é isto, para outras pessoas uma chávena é isto. O problema é que não é nem uma nem a outra aquela que nós devemos utilizar para fazer as receitas quando as medidas estão em chávenas. A chávena que nós devemos utilizar é esta, que é uma medida de estándar de 240 ml de capacidade. Estas chávenas normalmente vêm em conjuntos com 1 quarto de chávena, 1 terço de chávena e 1 meia chávena. E os valores, claro, vão sendo os correspondentes a estas proporções. Uma chávena de 240 ml, 1 meia chávena de 120 ml, 1 terço de chávena de 80 ml, 1 quarto de chávena de 60 ml. Se todos usarmos a mesma chávena, no final as receitas vão sair todas certas. Na Europa, normalmente, as receitas são dadas em gramas e para isso, claro, vocês precisam de uma balança. Para a pastaria profissional é isso que se deve usar, como é óbvio. Mas as receitas feitas com medidas de chávenas são muito mais práticas, muito mais fáceis de acompanhar. E vocês até conseguem ter uma noção um bocadinho mais visual da quantidade de ingredientes de que nós estamos a falar. Se não tiverem chávenas medidoras, também podem usar estes jarros que têm as medidas. E já sabem que ali, nos 240 ml, essa é a medida de uma chávena. E depois podem encontrar uma chávena em vossa casa que corresponde a estes 240 ml e, a partir daí, usar para sempre essa chávena como medida. Precisam de um tacho que tenha o fundo grossinho, é muito melhor para fazer caramelo e que seja altinho. Eu sei que vocês não estão a ver muito bem, mas eu já vos mostro melhor. Porquê é que é importante que ele seja alto? Porque nós vamos juntar água e isto vai brilhar e vai mandar vapor e vocês não querem que isto espirre para a vossa cara. Vamos juntar um terço de chávena de água, que são cerca de 80 ml. E vamos juntar uma chávena de açúcar, que são 200 gramas. E agora vamos mexer assim um pouco, de forma a que o açúcar fique completamente hidratado. E pronto, agora não tem muito o que saber, é esperar. Não se ponham a mexer, porque mexer pode fazer com que a vossa calda cristalize e depois há uma seca, temos que começar tudo de novo. Deixem isto tudo fervilhar, vai estar assim uns bons 10 minutos, mas fiquem por perto, porque depois de começar a caramelizar, a coisa é rápida, está bem? Nesta fase, esta calda está ali nos 130 graus, mais ou menos. Seria perfeita para fazer um merengue italiano, por exemplo. Vem, que já começa a caramelizar, no caso está a caramelizar mais ao centro, porque eu estou a usar um bico que não é muito largo. Agora que já temos o caramelo a formar-se, podemos sim mexer um pouco com a vara. Eu estava num volume bastante alto, posso baixar ligeiramente. E queremos chegar ao ponto perfeito do caramelo, que não pode ser demasiado escuro, porque isso significa que ele queimou, vai dar um sabor amargo. Temos assim um âmbar afastanhado, mas nunca muito escuro. E muito claro, também não tem graça. Vou pôr uma luva, porque isto vai não dar muito vapor, eu posso me queimar e não quero. Vou colocar num terço de chave de água. Nada de crianças por perto. Mexemos bem, e assim que a água que acabamos de adicionar estiver bem ligada com o caramelo, podemos desligar. Nesta fase o caramelo está bastante líquido, vou já deitar na forma. Este caramelo vocês podem fazer e guardar em frascos, por exemplo. Vêem aqui. Viram que o que eu acabei de pôr está super líquido, porque lá está, está muito quente, mas vão ver que ele depois, à temperatura ambiente, vai ficar assim um bocadinho mais espesso. Se preferirem, podem fazer aquele caramelo clássico, sem juntar água no final, não tem problema, vão em frente, se é essa a forma que vocês costumam fazer. Eu gosto que o meu caramelo seja um bocadinho mais fluido. E vou agora passar à massa do nosso cozinho. Continuando nas chaves, eu agora vou usar uma chave e meia para medir todos os ingredientes, menos os aromas. Açúcar, ovos e leite. Começamos pelo açúcar. Vou juntar meia chave. Comece tudo com esta. Mais meia dá uma. Mais meia dá uma e meia. Agora, umas raspinhas de limão. Meio limão. E agora, com as pontas dos vossos dedos, vão apertar para soltar todos os óleos essenciais que estão na casca do limão. Açúcar, aromatizado. Agora, vou juntar os ovos. Eu já sei que uma chave e meia de ovos vai dar mais ou menos 6 ovos ml. Aqui tenho 4, mais 2. Com a vara, pode ser mesmo esta que estava suja de caramelo, não há problema. Vamos misturar. Podemos bater um bocadinho. E agora, uma chave e meia de leite gordo. Aproveito e junto já a essência de baunilha. Assim, uma colher de chá. Também podem usar a semente da vagem. Vamos envolver isto tudo. É importante que o açúcar esteja completamente dissolvido. Ok, já está tudo misturado. Vamos à nossa forma. Vêem, como agora o caramelo já está muito mais espesso. Forramos a forma toda. Eu estou a usar esta forma retabular. Com capacidade para 1,5 litro. Mas vocês também podem usar aquelas formas redondas, forma com buraco no meio, que é mais clássico. Forradinho à minha forma. E agora vou deitar para aqui. A mistura de leite, ovos e açúcar. Vou usar uma peneira. Parece contraditório eu ter posto a raspa do limão e agora ele ficar todo na peneira. Mas não se preocupem porque o sabor já está lá. Eu vos disse, mas o forno está pré-aquecido nos 160 graus. Queremos cozer o pudim lentamente, em banho-maria. Portanto, eu vou buscar o meu tabuleiro, um pouco de papel prático e depois vou encher o tabuleiro com água. Colocamos por cima do pudim, parte de mata virada para cima e fechamos. Depois pomos dentro de um tabuleiro e depois pomos à água. Mas eu gosto de fazer isso já dentro do forno, porque senão eu vou aqui e arrisco-me a que a água caia até chegar lá. Não precisa de estar a prever, mas assim quentinha, está bem? E vai estar lá dentro 1 hora e 45 minutos. Estava a me esquecer disto, eu gosto de pôr por baixo da forma do pudim duas tampinhas com a mesma altura para que a água quente circule aqui por baixo. Pudimzinho! Ele esteve a arrefecer depois de sair do forno. Quando já estava morninho, eu pus uma película aderente, levei ao frigorífico, pelo menos umas 2 horinhas, para ele ficar mais firme. E agora, voltei a pegar naquele tabuleiro, a colocar duas tampinhas cá por baixo e a encher com água quente, porque o caramelo, apesar de ser um bocadinho mais líquido do que aquele que fica assim durão, ele continua a ser espesso, portanto eu gosto sempre de dar aqui um bocadinho de calor para ser mais fácil de desenformar. Com uma espátula de servir ou até com uma faquinha, vocês vão passar aqui nas laterais. E agora vamos fazer assim, já descolou de todos os lados, veem como o caramelo já começa a virar a superfície. Atenção ao prato que vocês escolhem, porque ele tem que ter alguma altura, isto vai mandar caramelo. Alinham assim, e 1, 2, 3... Já fiz sujeira! Que coisa mais! Que linda! Olhem este brilhão perfeitão! Adoro um bocadinho bem feito! Vou prover só um bocadinho! Ai, ai! Pronto, é este! Vamos pôr mais cremoso por cima! Cremozinho! Está perfeito! Está tão cremoso, é tão gostoso e é tão fácil este brilhão! Espero que vocês façam aí em casa! Espero também que vejam os outros vídeos da Academia Contimento. Todas as semanas há conteúdos novos! Que eu acho que vos vão interessar bastante!